A interatividade foi além dos portões da escola. Na rua, em frente ao prédio, muitas crianças, pais e professores participaram de diversas brincadeiras. E teve de tudo um pouco. Vôlei, slackline, perna de pau, chinelão. E do lado de dentro, mais animação. Os dois filhos de Larissa são alunos da escola. Para ela, essa interatividade é fundamental para o desenvolvimento das crianças. Eu acho muito importante, é muito legal. As crianças se divertem muito. É um momento que a gente tem para encontrar os outros pais, conversar um pouco. Fora daquele ambiente, daquela correria do dia a dia. Acho muito gostoso. E a famosa tecnologia passou longe daqui. Todas as atividades foram pautadas em brincadeiras lúdicas e recreativas. A gente procura estimular também, né? Porque a gente também não gosta de deixar ela só nos joguinhos, nas coisas eletrônicas, né? A gente também acha importante. Esta é a 28ª edição da Festa da Família. Evento em que são celebradas as tradicionais datas comemorativas que envolvem os familiares e momento também de integração. É fazer com que os estudantes tenham a sua interação com os seus pais e com a escola. Os pais geralmente ficam em casa, não conhecem o que é a rotina da escola. Então a gente traz os pais para cá para eles verem como é que funciona a escola e junto com essas brincadeiras que nós estamos proporcionando aqui, eles podem ter essa interação. Nós notamos que muitas famílias que nem se conheciam aqui, por exemplo, que estudam na parte da manhã ou na parte da tarde, se encontram. Então torna-se um café bem social. A gente nota que todo mundo está participando, está muito feliz, as crianças estão se sentindo como se estivessem mesmo num dia de aula normal. Diversão garantida e aprovada. Muito legal, eu estou divertindo muito e também eu estou gostando muito das brincadeiras. E você, Lara, fala para mim o que você está achando? Eu adorei. É muito legal. Além de proporcionar momentos como esse, a escola também já prepara novidades para o próximo ano. O primeiro é o inglês todos os dias em sala de aula. Então todos os dias o projeto se chama CEUFLA mais English e todos os dias os estudantes terão contato frequente com o inglês. E o segundo ponto é a educação socioemocional. A gente vê que um estudante só com o conhecimento teórico que ele tem, ele não consegue se desenvolver. Então nós vamos estar dando uma vez por semana uma aula de educação socioemocional, onde ele vai ser treinado emocionalmente. E aí